Música Este vídeo é um oferecimento de Izagi Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Site e fanpage na descrição do vídeo Fala aí galera, beleza? Aqui é o Onyx e estamos de volta com mais um vídeo aqui para a nossa série Game Plus Trazendo aqui para vocês mais um jogo que está aí de graça na Playstation Plus Para os assinantes baixarem no Playstation 4 E o jogo da vez é Stick It to the Man Eu não sei como que é o jogo, ainda não joguei Mas estamos aqui, vamos dar um new game aqui para nós ver como que é Capítulo 1 Não sei que porra que está escrito A Headhats Night É alguma coisa, uma noite difícil Alguma coisa assim Space Final Frontier That's what it's called, right? It's beautiful Endless Feel the warmth of the sun Millions of kilometers away on my skin Without any atmosphere to stand between us The upside is It's a truly amazing feeling The downside is I'm truly about to die I would have guessed I'd die floating alone in space I mean, until now I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building And I only went up there once My mistake It all started yesterday Ordinary day like any other It's until I got hit on the head Ouch, jeez That was a three-star impact, Wally This one needs some work Three stars? You sure, Ray? R&D insists that this one be a one-star hot hat One and a half tops That's some quality hot hats you tested You want to trade spots and see for yourself? Three stars Didn't notice any birds flying around my head, though That's something Alright, this one's next It's a new material R&D wants to try It says here it's based mostly on Recycle banana peels and use juice boxes You ain't bite a bell, huh? Oh, see you tomorrow, buddy Ai, caralho, que bagulho louco que é esse, velho Só dá pra gente ir pros lados, só? O maluco parece que tem uma cabeça de batata, sei lá que porra é essa? Dá pra pular, X pula Quadrado abre o mini mapa aqui Que não é tão mini Bolinha não faz nada A princípio Triângulo também não R2, L2 nada R1, L1 nada Então, vambora E E E Aqui a gente ainda está nos créditos do game, né Pelo jeito Cama 3, nós encontramos sistemas de estrelas muito grandes para ir ao redor sem desligar o tempo de avaliação Ah, por favor, avise Cama 3? Sean, você me falou que seu nome era Jimmy É WTF? Deixa eu ver se isso não tem legenda Ah, tem legenda, mas Não é em português Bitch Vídeo, tem brilho, áudio só tem música, efeito, voz Vamos abaixar um pouco o volume da música aqui pra 60% Os efeitos para 80% e a voz para 100% Então, cara Posso ver Opa, bateu a cabeça Tchau Não, João Isso Consegui Caralho Consegui morrer nos créditos, mano Sou muito foda Falou com papel, João Os caras são os desenhos Pode crer, tô começando De alguma forma, eu sempre esqueço de quanto tempo é necessário para chegar até e do trabalho Começando a entender A ideia do jogo A base, por favor, respawn, base, estômago, agora intensificando, além das trânsito de segurança E, normalmente, a atividade de estômago intensa observada, tentando apoiar a 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 apoiar Estou sentindo muito um bem... Diga-me Vocês não conseguiam eles redesigir nossos pappos também Pobre Ovinha, ovinha, ovinha Opaque de 4.5 é em perigo Repete Ah, eu te aprecio a tua preocupação, mas... Opaque de 4.5 é em perigo Se ficar parado, continua caindo se eu ficar parado, então vai cair bem aqui, quer ver? 3, 2, 1, foi. 5 estados. 5 estados. Capítulo 2, nossa a gente já tava no capítulo 1, que loucura, que loucura. O que eu lembro era deixar de trabalho, e pular muito, e depois, pegando na cabeça, claro, a mão cresceu da minha cabeça, e todo mundo louco é um sonho. Tudo um sonho, tá ligado? Quero ser uma mão na cabeça do maluco. Dá pra pegar, será que dá pra pular aqui e a mão pega? Não. Não tem como mover aquela mão. Ah, aqui que mexe. Deixa eu ver aqui. A gente libera umas mãozinhas, né? What the fuck? Era só o que falar, faltava um high five. Molly, eu prometo. Por que isso, certo? Wtf? Wtf? E? E? Viramos homem mão, tá ligado? Mãos de aranha, sei lá, Wtf? O quê? É... O que é isso que eu direto é? A стороны incorrectly disso... Estar é interessante, mas não, não tem um tempo vazio, aquelas. Aqui, 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 ai, ai, meu Deus, morri, ah, anyway, ah, vamos ver, velho, mas essa porra é trollada, mano, aí, o WhatsApp é pitando aqui pra alegrar o meu dia, só cachaça aqui, não sei quem está enchendo o saco, ele disse que isso aqui é meio familiar, e eu caí tudo, mano, mas que caralho, e, meio, e, ah 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 agente me robot, Awesome A gente tem que tirar a água do nosso cérebro Agora a gente tem que esvaziar Vamos ver Feio Ah, try placing a sticker sticker on the I saved you, crazy alien creature thing Tá, agora a gente vai ter que descer, eu acho Deixa eu ver se não é aqui em cima Só pra garantir Nada Vamos descer É, no coração, na verdade Certo Tá aqui Oh My girlfriend lives in Robot Mee's Heart And she's calling for a dog named Heart Dreams are crazy Oh well, at least I'm not back in high school And also naked in this one Again Tá, ele tá pensando que é um sonho O bagulho E que a namorada dele mora no coração, né Do robô ali, no coração dele E tá chamando um cachorro com o nome de The Heart Que significa Coração, né Coração Então agora a gente tem que achar o coração, se eu não me engano Aqui é o cachorro Tá, vamos levar você embora Não sei como Mas vamos lá What the fuck Ah, eu quero subir Não assim Eu quero subir Subir, subir Não Não Desce Nossa, muito louco esse jogo, velho Muito viajado Não Porra Mas que bagulho do caralho Por que que eles Meu Caralho, velho Desce 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 Dá um check Beach Ahoy, matey Greetings I be Redbeard the scary I'll have you know that back in my day I was the most feared pirate On all the seven seas Bad news, buddy You're just a figment of my imagination And this It's all a dream You Hi It occurs to me that in real life Skeletons don't talk Will you do an old sea dog a favor And dream me back to life again Well, I kind of need to lead this dog back to my girlfriend You've got an arm made of bone So I hear you landlubber Well I'd be happy to lend a hand Oh, I just realized how we'll lend a hand work back there That wasn't even on purpose A gente tem que levar a mão dele pra onde então Pro cachorro Ah, é É Isso mesmo que ele disse É Ae Vem aqui, heart Let's go, boy Heart, you came back What a good girl Who's a good girl? It's you, heart You're the best girl Yes, you are I'm so happy I love you, heart I always knew Eileen was the woman of my dreams But it's nice to have it confirmed All the pieces are in place I was just about to leave But now I think I'll stay after all Yes I'll be able to stay here indefinitely As long as the host survive Wait Wait Wait, what? Capítulo 3 Mais over matter Sir, there's been an incident An incident? Uh, uh, crash, sir And the subject is Missing Why are you coming to me for instructions? Obviously, I'm going to tell you to find it It's the most powerful weapon in the universe Spaghetti Spaghetti in my, my hand You think? Wow What a crazy dream Oh, good thing dreams is stupid And don't mean anything You're awake Perfect That'll be a lot easier than carrying you out Huh? What will be easier than carrying me out? This Get out! What? Your insurance doesn't cover head injury, mister Get out Head injury? What? What happened to my head? Hey, hey, quit shoving Oh, you just tell me what happened to my head Hey, hey, hey Easy on the buttons What? What? What happened to my head? This game is so crazy It's a lot of weird 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 Oh, it's a lot of weird I should just tell it to him straight Oh, this can't be happening Ouch Oh, careful I'm going to beat you I'm going to do it right So shiny So shiny So shiny You're a patron I can't do it without you Holy crap What the hell? Okay, okay I'm hallucinating Arms don't grow out of heads I just got to get home And sleep this off It's all a hallucination That's all It's all a hallucination That lets me Read Minds Accurately Listen, do me a favor I kind of didn't think this through Obviously And I left the handbrake on in the car Can you disengage it for me? Actually, maybe you can do me a favor instead I'm looking for a cab right home And I got my own problems here Problems I do not want to talk about Listen, thanks for nothing I'm just gonna wait here till somebody else comes and disengages my car Peace Maybe Maybe I can use my hallucination brain harm to Read his mind and find out what his problem is I don't know What the fuck Ready Barbara If only A gente vai tirar o cérebro do caboclo aqui? What the fuck Ah, tá A gente tá lendo Nossa A gente tá lendo os pensamentos do maluco E agora A gente tem que arranjar a namorada do maluco de volta Essa louca é Especially since my biggest challenger had an unfortunate accident What? Uh-huh What was that? Sorry I was kind of lost in your teeth there I just love your smile, Don Ah, dance my position, not my... Ah, you know what, dance fine Honey, I don't care what you call As long as you keep showing me those sparkly teeth Ok Então, galera Eu vou ficando por aqui, beleza Ah Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu o jogo aí Entra lá na PSN agora No teu Playstation 4 E baixa ele lá Que ele ainda está disponível Ou não, né Depende do dia que você está assistindo Não sei Ah, se você curtiu o vídeo Deixe seu like aí Comente aí o que você achou do jogo O que você achou do vídeo Se você está vendo o vídeo pela primeira vez E ainda não for inscrito no canal Dá uma conferir nos outros vídeos lá Se você curtir Se inscreve aí, beleza Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau